Hoje eu vou te contar sobre como mudei meus hábitos e rotina que me ajudaram a evoluir tanto, cuidando mais de mim e buscando a minha melhor versão e como você pode começar hoje mesmo a fazer o mesmo. Esses são hábitos práticos para que você saia desse vídeo já começando a fazer. Deixa eu te contar como era antes dessa mudança e veja se você se vê assim também. Eu tinha o hábito de me comparar com as outras pessoas. Achava que eu não era boa o bastante, que parecia estar sempre faltando algo em minha vida. Sentia muita insatisfação. Minha mudança começou quando eu percebi que eu precisava mudar o meu modo de me ver e ver as coisas. Porque o modo como eu via as coisas e me via dizia muito mais sobre mim do que como as coisas eram. E o modo como eu via o mundo determinava as minhas ações. E as minhas ações determinavam as minhas escolhas. E as minhas escolhas consequentemente determinavam os meus resultados. A percepção que eu tinha sobre mim e o mundo determinavam os meus resultados. Então quando eu tomei consciência que a percepção que eu tinha era baseada na minha aparência, na minha figura, no meu pequeno eu, no que ele dizia sobre mim. E esse tipo de percepção é o problema pela qual a maioria das pessoas não consegue ter uma vida plena e próxima. Porque perdemos muito tempo focando no que é externo, ao invés de fazer um trabalho mais profundo interno. Baseado em valores alinhados a princípios que são universais e que criam a vida próspera e plena duradoura. Então eu precisava mudar meu padrão mental, ou seja, meu paradigma de mim mesma e do mundo. Por exemplo, se você tem uma sensação, uma crença de que ninguém te ama ou que você não é capaz, isso é um paradigma. Esse paradigma vai guiar as suas percepções em relação a você e suas capacidades. Quando você olha para as coisas à sua volta, sua família, seu trabalho, para si mesma, você acha que as coisas são simplesmente assim. Você acredita que as coisas são assim e pronto. E você percebe isso tudo porque você acredita que é assim. Mas isso tudo é só uma percepção sua. A percepção que você tem das coisas, de você, por exemplo, determina o modo como você age. Se você acredita que todo mundo no seu trabalho é inútil, é preguiçoso, vai fazer com que você aja de acordo com o que você percebe, com as suas percepções e a sua ação vai validar a sua percepção. Geralmente, a percepção que você tem dela é uma visão distorcida de um interesse oculto que você tem inconscientemente, que não o satisfaz. Por exemplo, de duas uma, se você se acha incapaz ou você se acha muito bom, ou você se acha melhor e você não tem paciência com ninguém e você fica projetando isso nas outras pessoas e as outras pessoas retornam tudo isso que você projeta nelas de volta. Então, quero propor aqui alguns exercícios simples que vão te ajudar a estar mais presente para a forma como você percebe as coisas e a si mesmo ao longo do seu dia. Te desafio a fazer dessa a sua nova rotina durante os próximos 30 dias. Vamos juntas? O primeiro hábito são das páginas matinais. Então, pegue um caderno e uma caneta e busque logo cedo, após a meditação, ou antes mesmo dela, caso você sentir que você acordou com a mente um turbilão. E escreva tudo o que vem à sua mente. Caso não vir nada, escreva. Não está vindo nada. O importante dessa prática é não julgar, apenas observar os seus pensamentos. O segundo hábito é o da meditação. Então, eu vou sugerir a você que encontre um lugar silencioso, confortável. Pode ser na sua cama mesmo. E sente-se em posição de lótus. Como essa posição aqui que eu estou. Respire profundamente algumas vezes. Foque na sua atenção e na sua respiração. Então, inspire quatro vezes. Respire seis vezes. Isso também, no início, não tem uma regra. Faça a respiração de forma consciente e presente. O momento que você vai concentrando na sua respiração, busque ir relaxando o seu corpo até você se sentir mais calma. O terceiro hábito é o da contemplação. Então, encontre um local, o ideal é que seja um local externo. Pode ser na varanda da sua casa, onde você sinta o vento, o sol tocar a sua pele, o barulho dos pássaros e que você possa contemplar o que é belo. Uma flor, um pé de jabuticaba, por exemplo. Ou o seu bichinho de estimação. O segredo dessa prática é você não rotular. Busque se libertar dos conceitos. Simplesmente contemple. Sem dizer se o que você vê é isso ou aquilo. Durante o processo de terapia com cada cliente, eu trabalho a maneira como o meu cliente vê as coisas. Porque a maneira como ele vê as coisas não são como elas são verdadeiramente, mas como ele percebe as coisas. E isso vai determinar a realidade que ele vê. E quando ele vê as coisas de modo diferente, quando ele se vê de um modo diferente, ele passa a se entender de um modo diferente. Então, quando ele para de julgar tudo de acordo com seus padrões mentais, e seus paradigmas, é que ele acha que são a verdade. Tudo começa a se transformar à sua volta. Porque ele cria novos hábitos de se perceber e perceber o mundo à volta dele. Se você tiver interesse em marcar uma sessão para que eu te ajude nesse processo, basta entrar em contato pelo link que está aqui embaixo no vídeo. E agora vamos para o quarto hábito, que é leia bons livros. E o que seria ler bons livros? Livros que ajudam a despertar a sua consciência, a expandir a sua consciência. Livros que ajudam você a melhorar a sua percepção sobre si mesmo e do mundo, mais conectado à sua natureza, livre dos conceitos e rótulos. Tem dias que você vai achar desculpas para não fazer, mas lembre-se que a constância é necessária para que você possa ver mudança na sua vida, enxergar a sua evolução. Me conte aqui nos comentários quais são os seus hábitos que te ajudam a se conectar consigo mesma. Se esse vídeo te ajudou, ative as notificações do meu canal. Toda semana tem vídeo novo para você. E me siga no meu Instagram. Vou ficar muito feliz de interagir com você por lá. Um forte abraço e cuide-se!